Uma forma de que trazendo mais um vídeo para o canal Infotec, hoje eu vou mostrar para vocês como atualizar os drives da placa de vídeo pelo GeForce Experience. Se eu gostei do propósito do vídeo, deixe seu like e se inscreva aqui no nosso canal. Bom pessoal, é muito simples, vocês vão abrir aí o programa do GeForce Experience e vocês vão vir aqui na aba de drives do lado da página principal. Vocês vão clicar e aqui pessoal, tem a aba onde aparecem os downloads que você precisa fazer para atualizar essa placa de vídeo. Ou vocês podem estar clicando aqui também em procurar atualizações, no meu caso já procurou e está disponível apenas uma atualização, que é o Drive GeForce Gamerate da versão 526.47, data da versão 7 de outubro de 2022. Então para poder estar fazendo a instalação, vou clicar em download, vou aguardar fazer o download, ele tem 689 MB, vou estar esperando aqui fazer o download. Bom pessoal, já acabou de fazer o download, aí aparecem duas opções, instalação expressa e instalação personalizada. A instalação personalizada, você vai escolher quais são as coisas que você quer que instale junto com esse Drive. Por exemplo, vou estar clicando aqui, podendo mostrar para vocês. Olha só pessoal, aqui dá para você escolher entre esses dois Drives aqui, se você quer instalar um ou você quer instalar somente o outro. Eu vou estar clicando aqui em cancelar e vou estar clicando em instalação expressa, que é a instalação direta, sem eu precisar de escolher o que quer ser instalado. Porque se o aplicativo detectou que precisa desses Drives, eu vou instalar esses Drives, mas isso fica a critério de vocês. E pronto pessoal, os Drives já foram instalados com sucesso. Para mim apareceu aqui quais foram os Drives que foram instalados, mas eu acabei fechando. Mas são aqueles lá que eu mostrei na instalação personalizada. Beleza? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Deixe seu like e se inscreva aqui no nosso canal para novos vídeos como esse. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho